Ode ali em amor, a primeira geração era a bela cidade realizada, amigo Bob, beira das praias, em amor, na mão de eu, na mão de nós. O estado intensa era romântico, amigo Bob, beira das praias, fazia amor, vibra da areia. Olha, que ela quer a felicidade, amor está sempre, sempre o amor, desmaneira, que a talhapa continua a viver, e a trapaça, a menta fica solta a pensar, sempre o amor, sempre o calor. Aline só, sem o amor, desmaneira, que a talhapa continua a viver, E a trapaça, a menta fica solta a pensar, sempre o amor, sempre o calor. A trapaça, sempre o amor, sempre o amor, sempre o amor, sempre o amor, sempre o amor. Mas nosso incantebo, só tá desejável, sucesso na bucareira. Era me Cuba, beira das praias, Bebe momentos que não passa, nunca me catasquece, Só que por deixar o macarrão, Bebi momentos que não passam Nunca me catastecem Só que bodeixão Maguado no mês de cabo Vai, vai A saboresta sem bombas Vai, vai Carga tudo bem pra mim Vai, vai Nunca me catastecem Vai, vai Cargo faze sofrer mais nesse mundo Vai, vai É amor, é amor satário Vai, vai Desmaneira pra continuar Vai, vai Tudo tá ali bem de só de bó Vai ali bem de só de bó Tudo tá ali bem de só de bó Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai